As conquistas são feitas com muita luta, sangue e lágrimas. Aqui no Brasil, depois de muitos anos de perseguição e morte, homo e transfobia agora é crime. Para explicar essas conquistas, temos com a gente a primeira deputada trans do Estado de São Paulo. Chega mais, Érica Malunguinho! Deputada, como é que a gente pode chamar, e é esse o nosso objetivo sempre aqui no Saia Justa, como é que a gente pode chamar mais e mais pessoas para essa luta que, aos meus olhos, parece óbvia, mas a gente sabe que com o número de mortes, com as estatísticas do Brasil, de casos de homofobia, não é fácil. Mas como é que a gente pode chamar mais e mais pessoas para essa causa? Eu acredito que as pessoas precisam se sentir corresponsáveis. Nós somos todos corresponsáveis pelo mundo e pela sociedade que cultivamos. Então, não desrespeito a mim apenas, como mulher trans, lutar pelas pautas e pela vida e pela emancipação da população trans. Desrespeito a você. Não desrespeito a mim, como mulher negra trans, lutar pela emancipação e pelos direitos da população negra. Desrespeito a todos, porque nós estamos numa sociedade que é completa e complexa. E a diversidade faz parte, essencialmente, do que nos faz humano. Você acha que essa lei, ela ajuda nesse processo educativo, nessa sensibilização, digamos assim, das pessoas em relação a essas pautas? Pitty, eu tenho algumas considerações em relação à criminalização da homotransfobia. Ótimo. A primeira questão é a seguinte, nós não deveríamos, eu acho que é o anúncio da nossa falência enquanto sociedade, que nós precisamos de reguladores tão severos que criminalizam práticas que não deveriam estar no nosso repertório. Cultura punitivista, né? Cultura punitivista. Então, anteriormente, eu penso que nós não deveríamos ter a punição como um único parâmetro. Entendo. No segundo momento, nós sabemos que a sociedade da forma com a qual ela se organizou, só é possível regular, regular-se a partir... Certo, comportamento a partir de... A partir disso. Mas tem uma terceira questão, de pouco adianta uma legislação, se não há um pacto social em torno dessa legislação ou de antes do que nos une enquanto sociedade. Agora, por que essas leis direcionadas e protetivas a determinados grupos são tão importantes? Porque isso se configura como crime de ódio, que são crimes específicos e direcionados a determinados grupos pela condição de ser quem são. E é diferente de homicídio. Não se coloca na categoria do homicídio, enfim, do crime que acontece na cidade. Eu lembro sempre daquele episódio aqui da Avenida Paulista, dos meninos que estavam andando e da cara, lâmpada fluorescente na cabeça do menino. O menino só estava andando. Aí foi uma comoção, uma grita, aquilo teve muita luz naquele acidente, mas anos depois aconteceu de novo com um homem que estava abraçado com outro rapaz e que também foram surrados na mesma simbólica Avenida Paulista e eram pai e filho. Então é um ódio tamanho que cega as pessoas. Eles não podem ver um afeto entre dois homens que acham que aquilo dali é uma agressão a ele. Então por isso é que precisa da lei. E eu acho que ela é educativa porque eu já ouvi, já começo a ouvir a coisinha do falar debochadamente e aí o outro fala assim, ó, isso agora é crime, hein? Eu estava pensando que, do meu ponto de vista, o que eu acho que para mim me ajuda mais nessa questão de entender é escutar. Porque a gente estava na reunião de pauta e aí a gente estava conversando sobre o caso de um amigo que estava contando várias situações que ele como homem gay passa e ele contou uma história do dia dos namorados, assim, que são... Ele falou uma frase muito interessante, falou, cara, eu como homem gay, a gente tem que sair do armário todo dia. Todo dia em várias situações. Uma situação de, tipo, dia dos namorados, foi jantar, pediu uma mesa, foi sentar para esperar o namorado e a hostess, sei lá, fez... Ela chega que horas? Ele fez. Ele chega daqui a pouco. Então, eu prestei a letra a partir daí, mas a partir daí não teve problema nenhum, ela foi simpática e coisa e tal. Quais são essas coisas? Mas são lutas diárias, né? Coisas tão pequenas. É porque quando a gente pensa em violência, como a Pinho está falando, parece que é só a violência grande, são essas lutas diárias, né? Eu queria te perguntar, quais são as coisas invisíveis que você poderia apontar e que a gente não enxerga? E que poderia consertar, sim. Sim, isso é muito importante e também é importante a gente tentar estratificar, não estratificar, mas fazer um mapa, um mapa da violência em torno da diversidade sexual e de gênero, porque você fala de um homem gay, cisgênero, se você fala da mulher cisgênero, lésbica, se você fala da população trans, a outra, então, são violências específicas e que são alocadas de forma muito específicas e sofisticadas para cada grupo. Então, assim, a violência do cotidiano é, por exemplo, as pessoas te olharem e, obviamente, tentarem te colocar no lugar. Você é uma mulher cisgênero, logo, você tem como um parceiro afetivo um homem cisgênero. Então, essa é a mais simples, né? Tem as outras que partem a partir da identificação do seu vestuário, tem outras que, no caso da construção da identidade trans, parte efetivamente da corporidade. Então, você é discriminada e você é colocada para fora como um ser outro, anormal, um sujeito esquisito, a priori. Então, não tem meio termo. Uma pessoa trans, ela chega e ela demarca esse território que é avesso à normatividade. Então, eu posso te dizer, desde comprar pão na padaria, enfim, tomar um ônibus, tomar um táxi, Uber, quantos casos de Ubers de 99 desses aplicativos de pessoas, de motoristas que deram partida, deram largada para não atenderem pessoas trans, por exemplo. Então, isso se dá na impossibilidade do caminhar, do direito básico de ir e vir e chega a tal ponto, que quando a gente fala de violência estrutural, é isso, né? É deste lugar do comum até a institucionalidade, quando você é cesseado da possibilidade de trabalho, de renda, de estudo e etc. E eu sempre me vi muito como aliada dessa luta e sempre trabalhei com pessoas que são da comunidade, sempre tentei dar emprego, visibilidade, que eu acho que é a forma com que eu posso ajudar. E tem uma questão que tem me assolado muito e eu queria saber qual o seu ponto de vista. Quando a gente vê qualquer conquista da comunidade, sempre vem pessoas desmerecendo, ao meu ponto de vista, essas pessoas estão querendo visibilidade para desmerecer essas lutas. E eu vejo a comunidade reverberando essas pessoas que acabam ganhando mais poder e força. Eu fico ali na dúvida, será que o reverbero também é bom colocar alguém que está desmerecendo, seja um político, seja um artista, ou será que é melhor ignorar? De que forma a gente pode agir em relação a isso? Olha, Gabi, eu penso que nós temos constantemente, nós pessoas que têm como cerne, como objetivo de vida, as práticas de liberdade, eu acredito que nós temos que nos concentrar de forma substanciosa para uma oposição propositiva, para além da reação. A reação, ela é importante, ela é fundamental, porque a gente não pode deixar certas coisas acontecer e temos que bloquear mesmo. Mas, de forma substanciosa e enérgica, nós precisamos nos concentrar na proposição. O que nós temos para dizer como sim? Qual é a nossa política, por exemplo, de segurança pública para a população LGBTQ? Representar projeto, né? Então, eu acredito muito que nós, enquanto sociedade civil, para além do Estado, que eu também represento como uma deputada, mas eu acredito muito na força da sociedade civil, nós temos que reestabelecer nossos pactos civilizatórios, fortalecer nossas redes de solidariedade de afeto e econômicas, repito, de solidariedade de afeto e econômicas, para que a gente possa fazer uma oposição propositiva a um sistema que precariza essas vidas a partir exatamente desses lugares, negando afeto, negando acesso econômico e negando solidariedade. É, ou seja, não é atacando, né? Você não reage atacando, você reage... Propondo. É propondo, mostrando projeto, mostrando caminho. Tocou muito um texto que eu vi na rede social da Maria Clara Spinelli. Sim. E ela conta a dificuldade de conseguir emprego depois que ela falou que ela era uma mulher... Essa era a atriz, né? É a atriz. Que fez aquela novela. Ela fez uma novela da Glória Pérez e depois disso não conseguiu mais nenhum papel. E a gente ainda vê que ainda tem muita criminalização. Porque quando ela fez essa novela, ninguém sabia que ela era trans. As pessoas sabiam que ela era trans, mas isso não era a pauta. Não precisava falar. Mas acho que em algum momento ela chegou e falou sobre isso. Vou levantar uma bomba. E aí ela começou a ser muito emocionada, muito magoada, escreveu um texto, vale a pena ver na rede social. Eu queria saber como incentivar mais empresas, mais a sociedade, de uma forma geral, a empregar essas pessoas. Sem dúvida. E é uma pauta central hoje, duas pautas são centrais da população trans, que é o direito à vida, a questão da violência, dos assassinatos e do emprego. Tem uma coisa importante para falar sobre isso, que é o seguinte, né? Acho que um passo que nós temos que dar em relação a iniciativas como essas da novela é que nós também recuperemos a humanidade da pessoa trans. Então, a pessoa trans, ela não é só uma pessoa trans. Tem uma coisa muito interessante. Onde eu chego e falo assim, Érica Malunguinho, negra trans nordestina. Eu ia te perguntar isso. Negra trans nordestina. Eu falo, jura? Que eu sou negra. Agora precisa. Nordestina. Vem cá. Pelo menos o negro nordestino eu não falei, tá? Eu teria que transamazônica. Não é, mano? Mas eu ia te perguntar isso. Atenção nessa matemática. Vejam bem. Aí vamos tentar destrinchar esse mapa. Quem foi que me disse negra? Porque, imaginem, se eu estava na minha ancestralidade africana, Nigéria nem ficava, Etiópia, você é negra. Ou Senegal, você é negra. Zâmbia, você é negra. Em África do Sul, você é negra. Não, né? E idem para os povos das Américas indígenas. Disseram-me negra. Mas como gritaram-me negra, Vitória Santa Cruz diz, pois negra sou. Mulher e trans, as construções de gênero nesses territórios ancestrais também se davam de múltiplas e heterogêneas maneiras, como são essas próprias culturas. Então, né, exemplo disso, você tem os povos bambara no Mali, que, enfim, que tem uma relação de ensinar os meninos não serem tão meninos para não... A sociedade gledez, culto ao sagrado, feminino, o panteão africano dos orixás, que se atravessa em afetividades diversas. O Xumara é metade do tempo, é homem e metade mulher. Os povos ancestrais das Américas têm cinco, mais cinco gêneros catalogados. Só que me disse mulher e trans também não fui eu. Nordestino, eu só descobri quando eu cheguei em São Paulo. Essa foi... Eu também a nova, né? É claro. Parado, não. Mas o fato é que minha humanidade, ela é negociada constantemente a partir disso que outros me disseram que sou. Vamos pensar sobre a empregabilidade trans e sobre as atrizes trans. Por exemplo, por que uma atriz trans, ela só pode fazer o papel de desempenho, o papel de uma trans? Pois é. Porque ela não pode ser soveteira, porque ela não pode ser empresária, porque ela não pode ser advogada, assim... Mas a outra menina, na outra novela, não era. Mas é um caminho a ser construído, eu acho que vai construído, igual as atrizes negras também. É um desafio. Elas só faziam o papel da empregada. Quando eu te disse que eu achava melhor, eu entro em vários lugares aqui em São Paulo, na verdade, lugares onde você espera realmente que a cabeça já esteja mais aberta, mas na Pinacoteca do Estado, no MASP, existem vários monitores que estão ali dentro, monitores e monitoras que são trans. Sim. O Sesc também tem. Então, a gente vai vendo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver, inserido no nosso contexto de toda a sociedade, e não só lá na avenida lá do Jó, que é onde aqueles carros bonitos param ali do lado das meninas, né? Eu não sei, eu ia perguntar, quando eu vi a cena, eu ia perguntar, na verdade, porque tem essa coisa de estar ali, mas tem um rótulo enorme que, pra mim, às vezes, que eu meio... Será que isso é uma caricatura ou será que isso é uma oportunidade? Uma afirmação. Por que tem que estar ali mulher trans? Por que tem que ser deputada trans? Isso ajuda ou isso te limita? Eu acho que tem os dois momentos. Existem os dois momentos. Será que uma hora vai ser só deputada? Existem os dois momentos. Minha humanidade é inegociável, já diria Sueli Carneiro, uma das nossas grandes mestras, e é pela humanidade, pelo nosso processo de humanização, que eu luto. Então, assim, eu sou um ser que independe de tudo isso que me foi construído enquanto identidade. Mas também sei que essas identidades fazem parte do conjunto de negociações que minha subjetividade fez para essa existência, nessa sociedade que está dada da forma que está. Então, assim, isso é um fato dado. E entendo que, em termos de afirmação, para este período, é fundamental. Essa conversa ainda não acabou. Comentando aqui embaixo, você também participa. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo. Então, se inscreve e ativa a notificação, que a gente avisa quando o próximo estiver no ar. Tchau. Tchau.